Olá, meu nome é Rafael Gomes, eu sou o gerente global de desenvolvimento de mercado da Ciel Telecom e hoje eu vou falar com vocês sobre a nossa solução de gerenciamento de conteúdo para telas de video wall, o incrível Warus Wall Control. Warus Wall Control é uma solução de gerenciamento de conteúdo para video wall para aqueles que se preocupam com confiabilidade, gerenciamento e escalabilidade. Ele é uma solução 100% baseada em software e totalmente independente de hardware, ou seja, é possível instalá-lo em qualquer máquina ou servidor padrão de mercado. Com ele, é possível controlar o video wall de forma gráfica, criando, editando layouts, alterando fontes, subindo fotos e vídeos, tudo de uma forma simples e intuitiva. A nossa solução reduz drasticamente o hardware necessário, quer seja hardware proprietário, hardware personalizado, como por exemplo codificadores, decodificadores e minicomputadores, substituindo o hardware tradicional do video wall por um servidor. Este servidor lida com a decodificação, codificação, criptografia e transmissão de vídeo em tempo real, através de navegadores e painéis ou desktops. As principais funcionalidades do Warus Wall Control são mostrar qualquer fonte de vídeo em qualquer tela em tempo real, editar os layouts com posicionamento drag and drop, redundância física de servidor para as operações críticas, gestor de conteúdo interno, administração web, lista de reprodução de layouts, compartilhamento de tela via navegador e também possuem um cliente para envio persistente de conteúdo via rede. O Warus Wall Control é usado por diversos clientes como a ATEC, uma empresa do Grupo Embraer, a CGTEC, o MDR, Ministério de Desenvolvimento Regional, a Polícia Militar de Minas Gerais, o COMAI, Comando de Operações Aeroespaciais, o Sindacta, Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o Starbucks, a TAG, o Ministério da Justiça e, recentemente, a Rede Globo.